Este ano, o mundo comemora 10 anos da Convenção dos Direitos da Criança. É bom lembrar, toda criança tem direito a vida sem distinção de raça, religião e nacionalidade. Direito a liberdade, direito a uma moradia, direito a saúde, a educação gratuita e a cuidados especiais. A ser socorrida em primeiro lugar, a ser protegida contra o abandono e exploração no trabalho, a crescer em paz e solidariedade. Criança agora tem lei, vamos cumpri-la. Criança, prioridade nacional.